Ele é sensei em artes marciais, digo, mestre, Ronaldo Cardoso. Diz aí, Ronaldo, beleza? Beleza, Carlos. Bom estar aqui com você, rapaz. A honra é minha. É, olha só, cara, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, porque, primeira coisa, você é mestre em quê? Vamos lá, cara, eu estava lendo do seu currículo, você é xotocã, é isso? Xotocã? Karate xotocã. Karate xotocã, jiu-jitsu. Judô. Judô. E defesa pessoal urbana. E defesa pessoal urbana e defesa de faca. É, treinamento de combate com faca. Nossa, então você, por que que você começou a fazer tudo isso? Da onde veio essa ideia? Na verdade, eu comecei nos anos 70, eu era muito criança e o meu tio, né, meu padrinho, né, de batismo, ele era médico num clube de São Paulo, no Instinto CMTC. Aham. Ali na Cruzeiro do Sul. E eu era uma criança que ficava muito em casa, eu e meu irmão, aí ele conversando com o meu pai, levou a gente pra conhecer uma aula de judô, isso em 1975. Aham. E desde então a gente não parou mais. Mas teve alguma motivação pra isso? Porque ficávamos muito trancado em casa, né, éramos crianças caseiras, não eram crianças que naquela época não era, não se ficava tanto na rua, não existia internet, essas coisas. Então ficávamos muito presos em casa, então era casa, escola, escola, casa. Mas você pedia, eu quero fazer luta? Não, não pedia porque eu não tinha conhecimento. Certo. Tá, então o meu tio como trabalhava lá, como ele era médico no clube, e ele conhecia todo o funcionamento do clube e ele achou interessante porque os meus primos treinavam, os filhos dele, né? O meu primo Antonino e o meu primo Isaac. Certo. Aí então até que o meu primeiro kimônio do meu irmão foram os dos meus primos, né? E a gente começou a treinar e pegamos gosto. Fomos e seguimos o caminho do judô. Ah, pelo jeito você pegou muito gosto, né? Foi. Foi. Mesmo porque não tinha o judô pra criança naquela época, não se falava no judô pra criança. Então, o clube foi pioneiro, né? Nesse quesito do judô kids. E naquela época também tinha o judô japonês. Só que na verdade era, mais tarde se falou o jiu-jitsu também. Então a gente sempre teve a familiaridade tanto com o judô, tanto quanto o jiu-jitsu, como o esporte, né? Mas você, pra chegar nessa graduação que você tem, você devia treinar muitas horas por dia, né? Treinávamos de segunda a sábado. Então você ia pra escola, fazia escola normal? Eu ia pra escola, da escola, meu pai nos buscava e íamos pro treino direto. E aí isso o que? Levava o que? Quantas horas de treino por dia? Olha, em média era três horas de treino por dia, né? Por noite. Chegávamos, treinávamos das sete às dez da noite. E aos sábados e domingos tinham os campeonatos. Entendi. Agora, você na sua trajetória escolar, você teve problemas com amiguinhos, alguma coisa assim? E você já se defendia bem? Tive, tive. Na verdade eu tentava não usar. Mas quando eu descobri que eu podia me valer da autodefesa, eu tive que tomar atitude, porque senão a gente acaba virando o saco de pancada da escola, né? E graças a Deus foi só em duas situações, onde eu tive que fazer uso do judô. Da técnica, né? Da técnica mesmo. E depois disso eu nunca mais precisei. Então foi uma coisa, pra mim foi uma situação mais tranquila do que infelizmente se vivencia hoje, né? Mas você no dia a dia, você é tranquilão, né? Você não precisa, assim, se alguém te abordar na rua, você vai evitar. Olha, é melhor, né? Como a gente, eu ensino isso pros meus alunos, né? Evitar o conflito é melhor. Então se você puder, você tá vendo uma situação que você não tem como você, aliás, tem como você desviar o caminho, desvia, atravessa a rua, vai por outro lado. É porque às vezes a pessoa que tá te provocando não sabe o que você... Não sabe. O que você, quem é você, né? Porque a gente não sai andando na rua de kimono. Quem tem com as faixas, né? Nem com faixas. Se for lutador de boxe, a gente não sai na rua com as luvas de boxe. Então a gente não, a pessoa não sabe quem somos nós, né? Você acha que o treino das artes marciais, da defesa pessoal, ela ajuda na autoestima? Ajuda. Nossa, ajuda muito. É? Ajuda muito. Então assim, qual é o caminho? Simplesmente se inscrever numa academia? Olha, eu acho que todo pai, toda mãe tem que colocar seu filho pra praticar uma arte marcial. E menina também? Menina também, principalmente. Então, antes de colocar em qualquer outra arte marcial, vamos lá, colocar no judô, no karatê, no kung fu, leva seu filho pro jiu-jitsu primeiro. Mesmo ele vai custar um pouquinho a se adaptar, é um pouquinho difícil a princípio pra criança. Por que você sugere o jiu-jitsu naquela de chão? O jiu-jitsu é um pouquinho, no meu ponto de vista, ele é completo. Mesmo porque, como eu venho do judô, eu agrego muito do judô ao meu treinamento de jiu-jitsu aos meus alunos. Certo. Então o aluno comigo, ele aprende a lutar em pé e aprende a lutar no chão. Então ele vai saber se desvencilhar de uma situação onde o cara veio pra cima dele em pé, ou numa situação onde o cara derrubou ele e vai tentar agarrar ele no chão. E você acha também que a arte marcial, ela ajuda a superar o medo? Por exemplo, uma criança que na escola era o pele, apanhava, me esperava lá fora. Você acha que isso, de certa forma, vai empoderar ele e ele vai ficar... Ó, agora mexe com o grão que você me defendia. Ou vai ajudar ele a superar o medo que ele tem interno? Vai ajudar ele a superar o medo. Vai porque ele vai passar a entender que ele, com pouco tamanho que ele tem, vamos dizer que ele seja uma criança de tamanho pequeno como eu era, eu tenho só 1,68m de altura. E ele vai entender que a posição que ele for colocado, ele vai saber se virar. Vamos dizer, o cara, ele tá deitado, o cara esticou o braço, ele sabe que se ele fugir o quadril, laçar a perna por cima, ele pega uma chave de braço, vai dar autoconfiança pra ele em qualquer situação. Vamos dizer, pro adulto, o que que aconteceria? Uma vaga de emprego, eu vou disputar uma vaga de emprego com você. Eu tenho confiança, porque eu vou chegar lá, autoestima elevada, um sorriso no rosto. Tem cara que não pratica esporte, o cara chega meio triste, meio deprimido. Então, às vezes, o esporte, o jiu-jitsu, ele ajuda você em tudo. Ele vai... Você tá nervoso? Vai treinar. Tá triste? Vai treinar. Então, ele vai melhorar muito a sua condição. Sua autoestima vai melhorar, você vai ser mais... vai se socializar mais com as pessoas. Isso vai te ajudar bastante também, ainda mais no seu trabalho. Eu tenho te acompanhado também na série lá dos Detetives do Prédio Azul. E ajuda muito na postura. O atleta, o lutador, ele tem postura. Ele sabe se posicionar, ele sabe sentar, ele sabe... Qualquer coisa que ele for colocado, ele vai ver como um desafio. E ele vai falar, eu vou superar isso. Em quanto tempo? Qual o tempo mínimo, mínimo, o cara se dedicando? Pra ele chegar nisso assim, ah, pô, agora eu tô bacana, posso confiar em mim. Se alguém chegar perto de mim, não é que eu vou sair batendo, mas... Eu vou poder olhar no olho dele e vou poder desarmar ele só com o meu olhar. Olha, isso depende muito do praticante e do professor. Eu tenho alunos lá que são, como eu costumo brincar, fora da curva. Certo. Eu tenho um garoto lá, o Digão. Lá que você diz é aonde? Na sua academia? Na minha escola. Aproveita e diz aí onde é que é a sua academia. A minha escola fica na Zona Leste de São Paulo, ali na próxima Avenida Sapopemba. Sim. Tem garotos que chegam lá pra mim, eu tenho com esse problema da pandemia, recebeu muito aluno com obesidade, depressão, estresse traumático, de diversas situações. Então, tem garotos que chegam lá pra mim que é fácil trabalhar. Esse Digão, esse menino é fora da curva. Moleque, ele é jogador de futebol profissional. Ele chegou lá pra mim porque ele queria, porque como ele era muito pequenininho, magrinho, ele não queria, porque ele tomava um encontrão e ele caía. O pai dele falou, o pai dele já me conhece há um tempinho, e fez assim, pô, eu vou levar você pra treinar com o Sr. Ronaldo, que você não vai cair mais. Dito e feito, esse menino, ele tá comigo há três meses. Você vê os vídeos dele jogando bola, meu, ninguém pega esse moleque. Moleque veloz pra caramba. E a base com que ele se firma, a postura de ficar em pé, ele toma, às vezes, um encontrão, ele dá uma balançada, mas não cai mais. Eu tenho um garoto que veio com depressão, eu tenho um garoto autista. Você tá falando em garoto, em garoto, em garoto, você não tem nenhum idoso lá? Tenho, tenho, tenho pessoal dos 40, eu tenho pra cima. Eu tenho uma moça que ela é contadora, a Cris, tem 45 anos. Então, vale pra até ficar com 50, 60, começar a brincadeira? Eu tenho 54 anos. Não, mas você começou com 5, eu tô falando, um cara que tem 60 e querer começar isso. Começa, não tem problema, não tem idade. Entendi. A idade, sei lá, alguns falam que é questão de número. Vamos pôr aí, vai, é uma questão de número. Tá, claro. O Ronaldo, Sensei Ronaldo, não é isso? Diz aí, você tem Instagram pras pessoas te localizarem? Tenho, tenho. É arroba senseironaldocardoso, e o da nossa escola é arroba escola de artes marciais cardoso. Na zona leste de São Paulo. Na zona leste de São Paulo. Então, beleza, se alguém aqui da Gloss quiser chegar lá, você dá. Se você chegar, a gente dá um desconto. Opa! Pra quem é da Gloss, vai ter desconto. Opa, maravilha. Ronaldo, foi um prazer receber você aqui. O prazer foi meu, foi uma honra estar aqui. Uma honra toda nossa. Sou seu fã. Eu também sou seu fã. Então, é isso aí, Ronaldo. Obrigado. Você já deu o endereço lá, já deu o endereço, não deu? Já dei o endereço. Então, é isso aí, gente. Se você quiser se preparar, né? Criar, aumentar a sua autoestima, né? Desenvolver uma defesa pessoal, aprender um pouco aí com o sensei Ronaldo. Você que tá aqui na cidade de São Paulo, é só entrar no Instagram dele, ou então perguntar aqui na Gloss, que todo mundo conhece ele por aqui. Valeu, Ronaldo. Mais uma vez, obrigado. Oss. Valeu, gente. Como é que é que você falou? Oss. 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 Oss, duro de roer? Não, o que que é? Também. Oss. Oss. O que quer dizer oss? O oss, ele é uma abreviação do Onegache Massa. É um cumprimento. Oss, pra vocês em casa aí também. Bye, bye, Ronaldo. Bye, tchau.